Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de peperômias, parte 2. Peperômias sarpens. Em seu habitat natural, esta planta cresce sobre as copas das árvores. Ao levar essa peperômia para seu lar, tenha isso em mente. Essa planta se desenvolve melhor quando cultivada perto de uma janela voltada para o leste. Embora esta planta tenha folhas parecidas com suculentas, ela não é uma suculenta, então ela gosta de um ambiente assim, bem iluminado. Não vai deixar ela no escuro. Peperômia prostrata. Ela é conhecida também como cordão de tartarugas. É uma planta rasteira de ótimo cultivo dentro de casa. E ela é um complemento para terrário. É uma suculenta, por isso as folhas retém água. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade de água. E o local que você vai deixar ela. Não pode deixar ela no escuro. Tem que deixar ela num lugar bem iluminado. Aqui na minha cidade, ela costuma ser um pouquinho cara. Eu não achei promoção dela ainda. Me conte aí se você já achou. Essa é a peperômia japônica. Ela é uma planta também rasteira, de folhas verdes e caules vermelhos ou verdes. Ela possui folhas mais grossas do que a maioria das outras plantas que pertencem a esse gênero. Ela também é uma boa planta para casa. Tolera condições de pouca luz. E ela gosta de... Então, assim, se ela ficar pernuta, que seria com as folhas mais espaçadas do galho, é porque ela está faltando luz para ela. Então, tem que colocar num lugar bem iluminado. A peperômia scandals, né, que é a mais famosa. Ela é também uma planta rasteira, que tem o formato da folha em coração. Ela é nativa do México e da América do Sul. E ela é uma boa planta para se ter em casa. Porém, eu aconselho, se vocês for ter ela, que ela não goste de excesso de água. Então, põe ela num substrato bem drenável e mantenha o cuidado ali na rega, para não apodrecer os galhos dela. Peperômia graveolens. Ela também é conhecida como rubilogl. É um ótimo complemento para escrivanias instantes. É uma boa suculenta para iniciantes e cresce bem com luz filtrada. Ou seja, é um lugar bem iluminado. É nativa dos sub-bosques das florestas equatoriais. Como tal, ela se adapta a condições de pouca luz, que foi o que eu falei. Então, não que ela vá se adaptar em um local escuro. Ela precisa de um lugar bem iluminado para ela conseguir se desenvolver, tá? Nenhuma planta fica na sombra, tá bom? Ela sempre precisa de um lugar iluminado. Essa eu tenho, ela é Peperômia albovitata. Quais são os cuidados com ela, né? Então, se você puder deixar ela num lugar que pegue um pouquinho de luz durante o dia, ou uma luz ali no fim do dia, sabe? Um pouquinho de sol. Ela vai se adaptar super bem. E eu já consegui fazer muda dela pelo galho dela, né? Em raiz é super rápido. E ela fica muito bonita como decoração. E ela também dá flores, né? A maioria das Peperômias dá flores. Que são cordões. E aí me fala se você tem alguma dessas Peperômias. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo. Compartilha com aquele amigo que ama Peperômias. Eu vou deixar meu Instagram, que é arroba da Enderline Plantas. Me segue por lá. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!